Música 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 Aí ó, tá vendo? Música 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 E aí, bora Puxar a fila Segue o baile Segue o baile É, até agora realmente foi suave Mas já temos pelo menos aí duas baixas de veículos aí com trações quebradas Segue o baile 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 O daинки Segue o baile Tchau, tchau. Tá suave. Tchau. 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 Bora, mano. Tá muito suave. Mais agora. Vai dar uma afundada aí. Só levantar aqui, vai tranquilo. Boiou a botina. Tranquilo, tranquilo. F***. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não pode dar as costas para esse povo não O que é isso? 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 Numa trilha, o objetivo é ir pra frente Mas você já viu jipeiro que se contenta em ficar parado lá na frente depois que passou o atoleiro e não querer voltar e tripudiar os companheiros que estão atolados? Pois é, eu nunca vi. Então, vai começar o festival de vai pra lá e volta pra cá. Vamos lá. E aí enroscou tudo. Agora é assim, um vem salvar, fica. Obrigado. Você pode dar uma primeirinha? Tá. Reduzir deixa na lenta, vamos acelerar. Beleza. O problema é aqui, ó. Aí ó, tá vendo? Apagou. Cadeira, hein? Olha vocês aqui, ó. Aí ó, tô aqui com dois camaradinhas que assistem aí, ó. Manda um joinha aí pra nós aí lá. Beleza, beleza. Curte, comenta aí e se inscreve. Aí, valeu. E 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 aí, valeu. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Ah, lá no fundo, vocês estão vendo um pessoal que está batalhando para ajudar a atravessar aquela Toyota Bandeirante para o outro lado. Detalhe, ele comprou essa Toyota Bandeirante ontem. Na verdade, ela chegou ontem. Aquele ali, olha lá. Aquele ali arrumou um jeito bom de se camuflar quando ele atolar para ninguém ver que ele atolou. A gente é insistente. Vamos esperar a fumaça, vamos lá. E aí, já se inscreveu no canal, já se inscreveu no canal, já comentou, já curtiu alguns comentários, faz isso aí pessoal, isso daí ajuda a gente demais, belezinha? Agora, agora a puxada é a puxada. Agora, a puxada é ali, olha lá. Para tirar a puxada é a puxada. Para tirar a puxada é a puxada. Para tirar a puxada, vai tirar a puxada. Para tirar a outra 250 lá. E aí, olha lá. Lembram da rai-luquinha que tinha quebrado a atração dianteira? Pois é. A vantagem de fazer uma trilha próximo da cidade é essa. O pessoal foi até a cidade, buscou a peça que precisava, na própria trilha montaram e tá aí, olha. Ela agora voltou a 4x4. E olha a azulzinha também. Também tinha quebrado lá a atração traseira. Também agora já tá funcionando e já tá no 4x4. Olha lá. Olha lá. A toyotinha lá, olha. Agora consertou a dianteira. A virada não girar E a tampa com motor original Injeção full-tech Câmbio de Toyota E eixo de Cherokee Vai firme Ele saiu liberado E eixo de Cherokee Vai escorrer a galera Vai vai Vamos lá 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 E mais uma vez, a tentativa de levar a Toyota Bundy para o outro lado, não deu certo. E aí, cabelo, como é que está o negócio aí? Nem para frente, nem para trás. Zero a zero. Coisa linda. Uma poré atrapalhou a minha vida. Deixe algum problema pessoal. E você vai ter uma briga mais tarde. Deixe comigo. Deixe comigo. Agora, bicho, a gente está chegando aqui em um pedaço aqui, que aquele ali, eu achei que estava tranquilo, me calacrou até essas horas. Diz o povo que vai passar aqui. Vou mostrar a frente aqui para vocês como é que está. Os últimos 50. Se ali está afundando, esse brejo aqui está relascado. Vamos ver. Deixe eu virar, vou mostrar para vocês. Eita, meu! Aêêê! Seco! Eita! 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 Eita!